Programados para este ano vários novos utilitários esportivos entre as novidades de mercado e as reestilizações de modelos existentes. A Ford, por exemplo, traz da China o Territory, com o motor 1.5 turbo flex para concorrer na faixa do Jeep Compass. Novidade na marca italiana é que a Fiat vai lançar o seu primeiro utilitário esportivo, que deverá chegar entre o final deste ano e o próximo, baseado na plataforma do Argo. A Renault já marcou para o início de março um novo Duster completamente reestilizado externa e internamente. A Caoa passou o bisturi pelo Tiggo 2007. E a Volkswagen amplia sua gama de SUVs com o menor deles, pois apresenta em maio o Nivus na plataforma do Polo.